Fala aí meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Tá tranquilo, tá favorável? Aqui é o Master e vamos conversar, vamos continuar com a segunda parte de The Walls, The Dark, deixa eu falar melhor, The Walls Keeps, The Dark, vamos continuar com essa bagaça lá onde a gente parou, quando a gente foi que a gente parou então vamos ver aqui onde ficou que eu parei, vamos lá, esse vídeo aqui vai ser pra você, esse caminho, por causa que o de moçolé é o cu, então vai ser só com o microfone por enquanto, até eu arranjar uma câmera decente, beleza? Vamos lá. A gente voltou pra cá, não creio, não creio, e não deixar aqui o ponte não mano, vamos entrar aqui, de novo, que eu não sei, não sei o que houve mano, vai tomar um teu cu, ai meu deus, Vlad, por favor espere, tô esperando, bora amarrar, pressione F ou B para equipar a câmera, esses caras não esperam não, vamos aqui fazer muito ouviu para o carro, bora amarrá ósse've ocho e 17h64 e 17h65 will abençoar um bug é bastante bem dolorante, decks paid a câmera, é bastante brilhante, dific elsemiss prisão, não, não fr bientôt, é bastante beleza? Galera, assim que eu parei o vídeo e comecei a correr, que foi assim, dessa porta aqui, ó, que eu entrei, não foi? Béi! Que porra é essa? Que GMD é esse, garota? Objetivo de update. Por que tá preto e branco? Para com esse gemido. Que foi, que foi? Que foi? Hã? Vamos parar aqui de novo. Como assim? Vamos correr, vamos correr logo, né, porque eu tô com pressa. Bora, corre, 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 corre. Vou olhar pra trás. Eu gosto de olhar pra trás, mentira, eu não gosto. Ah, eu vou embora assim mesmo. Hum, já sei o que vai acontecer aqui. Beleza. Bom, não sei pra onde é que eu vim parar. Quer dizer que eu não posso encostar nessa boneca. Quando eu encosto, perco vida. Cês tão ouvindo, cês tão ouvindo, cês tão ouvindo. Bora, bora continuar, bora continuar. Puta merda, eu esqueci o cronômetro. Porra. Beleza, vamos descer logo aqui, né. Calma. Toda vez que eu dou conta isso, eu me arrepio. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. Mas também não sei porquê. Então bora logo continuar. Vem lá. Bom. Esquerda. Direita. Não, esquerda mesmo. Descer aqui. Travou. Não trava não, meu filho. Não trava não. Cê louco, me senti um negócio estranho. Isso, devagar. De novo. Ai. Que susto. Pau no cu. Cê louco. Me arrepio todo de mesmo agora. O negócio é louco. O negócio é louco. Bora, 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 bora. Isso, olha pra trás. Tem que olhar pra trás por causa daqueles bonecos aí malditos. Ah, câmera. Eu tinha esquecido da câmera. Isso, bate uma fotinha aqui. Outra fotinha aqui. Eu tinha que bater a foto das bonecos. Espero a câmera passar. Caminhão. Kombi. Essa hora tem como passar. Meu Deus. Começou aquele... Aquele caralho. Bora entrar logo, bora. Está programado para a play de missão. Que é isso aqui. Está programado para a play de missão. Ah, acho que tem que pegar as partes. Daquela foto. Que vocês viram no outro vídeo. Vocês sabem, né? Dá pra entrar? Não dá. Olha pra trás por causa dessas bonecas ré. Não goste dessas bonecas. Já entrei aqui uma vez. Beleza, beleza, beleza. Bom. Parece que não tem nada aqui. É, realmente não tem nada. Vamos correr por aqui. Vamos entrar aqui. Risada de criança, cadê? Não tem. Porque eu já passei aqui também. Olha pra trás. Bom, nada. Vamos continuar andando. Vamos continuar andando. E essas bordas aí? Estou perdendo vida? Não sei. Vamos tirar uma foto de cá. Bom. Nada ainda. Vamos entrar aqui. Me arrepia de novo. Cuidado ao tirar essa câmera. Seu filho da mãe. Olha pra trás. Olha pra trás de novo. Olha de novo e olha de novo. Pronto. Não teve nada. Esse cara vai me assustar. Esse cara. Opa. Opa. Não sei se eu chego perto dele. Vou chegar. Vou chegar junto. Na calma. Ei, senhor. Ô, amigo. Você tá bem? Amigo. Amigo. Escuta, escutem. Tentar bater uma foto dele de novo. Vou tentar. Vou tentar. Que porra. Hã? Hã? Ué? O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui. Você pode desfocar. Atenção. E a ressurreição. Tata, 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 tata. Entendi nada porra nenhuma. Então, bora continuar. Parece que... Autosave. Autosave. Certo. Bora continuar. Bora. Bora continuar. Nada ainda. Nada ainda. Nada ainda. Olha pra trás. Olha de novo. Continua andando. Continua andando. Olha de novo. Bom, não teve nada. Porra. Tem que ter essas músicas no teu cu. Porra, uma puta. Bom. Andei por aqui. Não achei mais nada. Bora andar aqui no meio. Em cima dessas músicas deve ter alguma coisa. Só colher. Mais nada. Mais nada. Nada. Nada ainda. Beleza. Bora voltar, né? Bora subir. Tentou melhor de agora. Olha pra trás. E... E... Dei cagada. Opa. Nada. 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 Cadê a boneca? Fico com vontade de colocar a câmera. Vou bater foto. Mas ao mesmo tempo eu não fico com vontade. Assim, ó. Pronto. É tão simples bater uma foto, né, cara? Por que tu tem tanto medo? Seu cagão. Vou entrar aqui, ó. Beleza. Bom. Já tinha entrado aqui uma vez. Que até eu falei que era... Três cadeiras vermelhas pra três pessoas. Sua anta. Se tem três cadeiras pra três pessoas, né? Sua anta. Tá. Bom. Já que eu entrei aqui... Vamos voltar. Beleza. Ali eu não fui ainda. Quer dizer... Eu fui sim. Bora? Eu tenho que entrar aqui. Não, não vou entrar maluco. Perdi a vontade. Hum... Meu Deus. Opa. Um pouquinho mais devagar. Isso. Nada lá embaixo. Nada lá embaixo. Não tem nada lá embaixo. Mas eu tô com vontade aqui. Tô com vontade de lá embaixo de novo. Acho que eu vou fazer é por porta isso aqui. Vou fazer... Uma porta por cada vídeo, eu acho. Isso aqui eu vou mudar a continuidade... 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 Do outro. Né? O outro não terminei. A primeira porta... Então vamos terminar aqui. Parece que eu já olhei tudo. Ah, não. Fui pra cá. Opa. Opa. Aqui deve ter alguma merda. Vai ver logo essa foto aqui. Bora, bora. Que nem louco. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele é logo atrás dessa porta. Beleza. Você quer... Realmente... Sair dessa... Acho que dessa sala. Colete todos os itens para salvar. E... E... Completa todo o... Progresso, hein? E você tem arquivado. E pode abandonar. Bom... Eu não sei se eu entro nessa porta. Deixa eu ver. Parece que eu posso entrar. Eu salvo... O próximo vídeo. Ou eu entro na porta. Vamos escolher. Unidunitei. Salamei. Um. Quê. Sapato. Colou. Rei. Eu escolhi você. Pronto. Vai ser esse aqui mesmo. Salvo. Deu certo? Deu certo, velho? Parece que sim. Tem alguém ali. E eu não vou lá agora. Não vou lá agora. Primeira porta que a gente foi. Foi essa. Cento e... Vou ver aqui. Porta cento e oito. Próximo vídeo a gente continua. Beleza? Caralho, é aquilo. Sei não. Próximo vídeo a gente se vê. Falou. Próximo vídeo.